Homem se casando com homem, mulher se casando com mulher. Não é lugar ser diferente? A nossa equipe de reportagem veio até Suzano, interior de São Paulo, pra ver e conhecer a história da mini pastora. Claro que essa reportagem não tem intenção alguma de tirar a chacota com qualquer religião. É apenas conhecer a história deste verdadeiro mito da internet. A nossa equipe de reportagem já está aqui na frente da casa da mini pastora. Ela mora neste número 372 e nós vamos conhecer a vida íntima dela. O que ela pensa, o que ela faz no dia a dia, já que isso causa uma curiosidade em todo mundo na internet. O meu amigo Bolsonaro, nosso querido candidato presidente, ele vai ganhar. Pelas palavras que ele falou, eu fiquei muito feliz. Eu não sou muito de gostar de política, mas pela palavra que ele falou, eu fiquei muito feliz. E eu acredito que ele vai ganhar e ele vai dar um jeito nisso daí. E a gente já consegue ouvir daqui ela cantando, ela está ensaiando, pelo que está entendendo. A gente percebe que o local está em reforma, parece que está construindo, né? Opa! Oi, licença! Tudo bom? É o seu Cícero, como você está? Beleza, tudo bem? Gente, aqui é uma espécie de pensionato, como você percebeu, várias pessoas moram aqui, né? E está aqui esse fenômeno da internet, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. É através desse tablet que você fica olhando tudo, o que você faz? Não, é através de um telefone, mas aqui eu só assisto, entendeu? Você fica assistindo daqui? É, aqui eu só assisto. E você costuma viajar para fazer alguma apresentação? Como é que está essa rotina? Sim, eu viajo bastante. Eu toda hora tenho agenda para ir, mas eu nunca falto aula. Então, você sabe que você ficou muito conhecida através de um vídeo, na qual você estava... Você até falou comigo no WhatsApp que você falou que estava incomodada, que aquele... Não era para ser diferente que você postou, né? Foi. Por que que deu vontade de você fazer aquele vídeo? Por que que você fez aquele vídeo? Por que eu vi na internet o pastor Marcos Feliciano falando sobre isso, entendeu? Que era criança se deitando com uma criança passando na mão de um homem, entendeu? Para quem não sabe, era no museu, né? Que a mãe autorizou que a criança pegasse num rapaz nu, segundo ela, era um ato artístico. Foi por conta disso que você postou o vídeo. Foi isso mesmo. Foi por conta disso que eu postei o vídeo e também por causa do pastor Marcos Feliciano. Que ele que contou sobre isso. Eu não tinha ouvido falar sobre isso. Aí, quando ele contou, eu resolvi gravar um vídeo falando sobre ideologia de gênero. E muita gente falou assim, nossa, porque você falou, ah, na Arca de Noé, não é galo com galo. É um galo e uma galinha. E muita gente falou assim, nossa, será que ela é homofóbica? Ela não gosta de homossexuais, etc. Por que que você falou isso? E qual é a sua posição sobre o público gay, né? Olha, eu não tenho nada contra o gays. É que eu apenas, eu quis falar sobre isso, é... É porque eu não tenho nada mesmo contra o gay. Eu apenas oro por eles, eu tenho... Toda vez que algumas pessoas, alguns gays, estão passando lá, né, na Brássica da Sé, eles pedem pra tirar foto, eu tiro foto, eles pedem oração, eu oro por eles. Então é assim, eu não tenho nada contra eles. Só gravei o vídeo por causa daquela mensagem que eu vi. Você gravou recentemente um vídeo falando do Bolsonaro, né, que você apoiava, inclusive envolvendo as fadas do deboche que estão aí fazendo sucesso. que as pessoas ficam fazendo deboche com seus vídeos, isso incomoda você um pouco. E que você apoia o Bolsonaro. Como foi que você conheceu esse político? Eu tenho bastantes amigos que falam sobre ele. Eu tenho um amigo que trabalha pra filha dele, entendeu? Que trabalha pro Bolsonaro. É, é isso mesmo. E eu tenho bastantes amigos que eu vi na internet também falando sobre ele, eu vi ele lá nos Gideões falando sobre isso. Então eu... Foi aí que eu conheci o Bolsonaro. Vocês não são natural de São Paulo, vocês moram aqui atualmente, né, em Suzano, inteiro na vitória de São Paulo, mas eu senti falta de uma mãe aqui, né? Eu vejo, estou vendo o senhor, a figura do pai. Temos cinco filhos aqui, mas não tem uma mãe. Cadê a mãe da missionária? Rapaz, a mãe dela sou eu, né? É que a vitória de Deus... Nós somos separados, eu com a mãe da vitória, somos separados, ela tinha seis anos, aquela mais pequenininha ali tinha... Tava caindo, é, pequenininha, né? E... E lá pra cá eu tenho tomado de conta, não tenho deixado falta nada. Sobre a volta sobre as críticas que eu falei sobre ela, agora é com o senhor. Você sabe que muita gente, como não conhece ainda o senhor, né, você tá conhecendo através dessa reportagem, ou poucas pessoas conhecem, é... Muita gente fala assim, nossa, não é possível que uma criança fale desse jeito, não é possível que ela faça isso por ela querer. Ela é controlada, ela é usada pelos pais, etc. É, e essas críticas são fortes, o senhor já deve ter ouvido falar nisso. A sua resposta pra essas críticas que o senhor usa, sua filha, essas coisas? A minha resposta é... Vem ser pai dela. Seu Cícero cuida dos cinco filhos sozinho. Sua esposa mora atualmente em Brasília. Quem sustenta a casa em São Paulo é a missionária Vitória de Deus com seus apresentações que faz todo final de semana. Ao ser perguntada sobre o que queria ser quando crescer, ela respondeu. A minha profissão que eu quero seguir é... Eu vou ser missionária e também vou ser... É... É juízo. Apesar da agenda lotada, a família mora em uma casa de dois cômodos. A cozinha é muito simples e o quarto não tem quase móveis. A família assiste televisão através de um tablet. E fica a pergunta... Até aonde vai a liberdade religiosa? A partir de que idade isso pode ser considerado normal? E o principal... É saudável essa exposição ainda é criança? Não é lugar a ser diferente?